Pronto, já estamos aqui no ar, com mais um Atualidades e Cia, dando aí boas-vindas ao nosso Rafael aqui, nosso superoperador. Rafael, tu sabe que agora, toda vez que eu chego aqui, o comentário aqui lá do porteiro até a direção da rádio é a Rádio Pinto Mole e a gente vai agora, dá logo um spoiler aqui, que dentro da Rádio Pinto Mole, deixa eu ver aqui que me mandaram hoje e a gente vai adotar aqui, peraí, mandaram hoje para mim uma coisa e a gente vai criar o quadro dentro da Rádio Pinto Mole, o quadro Rola Morta, porque o Pinto, o pintinho mole, mas tem a rolinha, então a Rola Morta vai ser um dos quadros que vai ser anexado também dentro da questão da Rádio Pinto Mole, mas um grande abraço para o meu super amigo César. O César está fazendo um sucesso fora do comum, né? O César, ele ontem falou uma coisa impressionante, queria que os pais estivessem vivos para ver o sucesso dele, ele é fora do comum. Ainda agora, a nossa super hiper diretora, né? A Mônica estava me dizendo que ela foi dormir ontem, que ela não aguentava mais de tanto sorrir com o César, que não dá para aguentar ele. E o Fábio é a figura, né? O Fábio, e eu ainda fiz, ainda cometi a gafe de entrar ontem da porta do avião, dentro do avião eu liguei o link para falar com os doidos e, enfim, né? Eles são malucos, beleza, né? A gente vai ter hoje aqui, a gente vai ter dentro de atualidades aqui, como sempre, a gente vai bater aquele papo gostoso com Márcio Magrão sobre esporte, né? A gente vai já aqui colocar as últimas aí do papão, né? Papão da Curuçu, e aí a gente pode dar até uma saudação aqui ao nosso Pio Neto, né? Quem a gente abraça aí, o nome dele abraça toda a galera do Pai Sandu. Nós vamos também ter um papo cultural aqui sobre música, falando também um pouquinho sobre carnaval com o nosso percursionista, nosso super músico, né? O Gil Santos vai estar por aqui com a gente também no link. E para finalizar, a gente vai conversar aqui com o entendido, um cara que estudou teologia e é muito religioso e tal, para a gente falar um pouquinho sobre o lado avesso do carnaval que está vindo por aí, que é a quaresma também, né? Alexandre Souza, não o nosso cantor, mas o Alexandre que vai estar por aqui. Eu não sei se o nosso amigo lá, deixa eu ver se o nosso amigo Magrão já recebeu o link lá, deixa eu ver por aqui, para ver se ele, se a gente já pode acionar o Márcio daqui a pouquinho, deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir aqui com o Márcio, já recebeu o link, ele deve estar tentando entrar por lá. Tiro certo, essa tiro certo, me bota este fundo preto aqui, que essa tiro certo vai ter problema comigo. Boa noite, tudo bem, Enilza? A Enilza já ganhou, né? Do Pio, né? A cadeira cativa aqui da Rádio TV Nova Belém. Mas aqui a gente então começa, enquanto o Magrão deve estar entrando por aí no nosso link, dizendo que hoje o destaque aqui no caderno esportivo foi a hora do Paissandu mostrar a que veio. Até quando eu cheguei aqui na rádio estava 2 a 1, eu não sei, parece que terminou o primeiro tempo, a gente vai atualizar, não é isso? Está no intervalo, 2 a 1, né? Aí tem vários destaques aqui, paraense é convocado, para basquete em cadeiras de roda, isso é muito legal, isso é uma inclusão muito bacana, vou comentar aqui também com o Márcio sobre esse tipo de coisa. Mas finalmente, né? Teve a decisão daqui do STJD, que continuou, decide manter o Bragantino, ou seja, não mudou, foi nada, né? Não sei porque não começaram o campeonato, então lá atrás, se era para manter, o Tubarão inclusive já sabe a data e o horário da sua primeira partida no Parazão. Se era para ter essa briga lá, só para atrapalhar o campeonato, era melhor não ter tido briga, né? Eu não entendi bem. Vamos ver se o Márcio já consegue falar aqui com a gente, né? Para a gente ir traçando aqui, vamos ver se daqui a pouco o Márcio está tentando entrar aí. Papão estreia no Parazão contra o Itupiranga, expectativa, partida começa às 20 horas, começou, né? Às 20 horas, Bicolores treinam lances de bola parada, que pode definir o primeiro confronto da temporada, né? Enquanto o Márcio não entra, a gente vai dando aqui os destaques, né? Após susto, o Thiago é confirmado, o goleiro do Thiago Coelho, que estava confirmado, deve estar jogando realmente, né? Mas teve algum susto, né? Que ele deve ter jogado. Jogadores concordam com a opinião polêmica do treinador, do Paissandu, vamos ver qual é a sua opinião. O técnico Paissandu, Márcio Fernandes, declarou que os amistosos mais atrapalharam a equipe, que ajudaram a preparar o início de temporada Alves Celeste. Bora ver porquê. Eu assisti os dois amistosos, fui lá assistir, bora ver o que ele está falando. Além disso, Márcio destacou problemas no mercado de transferência como resultado dessas questões. O treinador apontou que a equipe ainda não é a ideal. Ontem, dia 8, no caso, a reportagem esteve presente no treino, aberto o bicolor e conversou com os jogadores sobre as críticas de Márcio. O meia Fernando Gabriel, o capitão bicolor, Genilson, concordaram com as afirmações do treinador. Amistoso tem o lado bom e ruim. O bom é que ganha ritmo de jogo e confiança, mas o lado ruim é que quando jogamos contra um time de menor expressão, eles dão a vida. Contra a truna foi só um jogo muito truncado, falado e perdemos 4 jogadores por lesão. Concorda 100% com o Márcio, disse o meia Fernando Gabriel. Tem esses dois lados, né? Luiz Helena, grande boa noite para a senhora também. Doutora Luiz Helena Moura Carvalho, né? Nossa querida genitora do nosso Pio Neto, né? Deixa eu ver aqui com o Márcio o que está acontecendo, que ele não está conseguindo entrar aqui. Deixa eu falar aqui com ele. Bora ver se a gente consegue aqui um linkzinho aqui com ele, para ver o que ele está me dizendo aqui. Vamos ver aqui se ele entra aqui para a gente poder tratar esses assuntos esportivos. Principalmente a gente está dando destaque hoje do Pai Sandu pelo jogo. Oi, você conseguiu entrar? Tô tentando entrar aqui. Olha aí, tá vendo? Tá, tô com dificuldade aqui, mas... Tenta aí, eu tô te esperando aqui, a gente tem que tratar os assuntos aí. Tá bom, um abraço. Já já, Márcio Magrano vai estar aqui com a gente, conseguindo entrar aí no link. Vamos ver o que mais teve de destaque aqui nessas páginas. Brasileiros brilham e Real Madrid é finalista no Mundial. Que legal, né? Uma pena que o nosso Flamengo não conseguiu passar lá da primeira... Primeiro jogo, né? Eu vi tanta gozação, rapaz, nas redes sociais com essa coisa, né? Do Flamengo ter perdido o primeiro jogo. Eu vi uma gozação até muito... Muito bem bolada, né? O cara disse assim mesmo, esse Real Madrid realmente não presta, né? Ele ganhou o jogo só para não enfrentar o Flamengo na partida, né? Que eu decidi. Pessoal, não vale nada, né? Impressionante. Nossa senhora, isso aqui eu não vou nem divulgar que é tão ruim que não vale a pena. FIFA divulga finalistas entre os goleiros. Ah, vai ter a premiação da FIFA, é? Dos melhores gols aqui. A FIFA anunciou ontem que o marroquino... Eita, não é bom ler esse tipo de nome. E a Cine Bornou, do Sevilha, o belga, aí piora. Do Real Madrid e o argentino Emiliano Martínez, do Aston Villa, são finalistas da categoria e a Cine, o melhor goleiro do prêmio do prêmio do brasil. The best! Que legal! Pena que não tá nenhum brasileiro aí, né? Enfim... Já começou o segundo tempo? Já do Bicolor, aí? vê se o Márcio conseguiu não, não está conectado o dispositivo ah, tá ele tem que conectar o microfone e a câmera deixa eu ver se ele adiciona o dispositivo de uma forma mais tranquila vamos ver aqui se o Márcio consegue para a gente começar com o esporte senão a gente vai logo para um outro convidado já começa com outro tema deixa eu te passar aqui vou passar vou te passar aqui o dele Rafael posso passar no grupo Cantuária lá, né? então deixa comigo aqui vou só adicionar aqui, porque aí tu acha que consegue fazer melhor por aí? entendi entendi então Márcio Magrão a gente está te mandando agora o Rafael da técnica que vai te ligar pelo WhatsApp que é mais simples eu já passei aqui o número para ele e ele vai te ligar e vai tentar entrar lá no Cantuária aí garoto não companhia enquanto isso eu vou colocar no outro tema aqui também que está me preocupando muito e enfim mas aqui diz assim novo técnico isso também está me preocupando muito da seleção brasileira não ter logo um novo técnico apresento a CBF diz ter pé no chão e pé de calma sim, tudo bem Rodrigues afirma está ok já o Márcio né? então mas só alto tá me ouvindo Márcio tudo bem? estou te ouvindo cara eu não consigo mas ouvir eu escuto bem tá legal não, porque aí você já está no ar também não se preocupe que você já está só que a gente não vai ter a sua imagem infelizmente mas você já está no ar e a gente está ouvindo toda a sua voz a gente estava comentando aqui Márcio a gente pode até começar por isso eu estava falando da minha preocupação e eu não sei se você também é dessa opinião que hoje saiu aqui no caderno esportivo do Liberal dizendo o seguinte né? que o presidente da CBF diz ter pé no chão e pé de calma Rodrigues afirma que não fará investimentos astronômicos o presidente da CBF Edinaldo Rodrigues afirmou ontem dia 8 né? que tem os pés no chão na busca pelo novo treinador da seleção brasileira o dirigente pediu calma e avisou que vai respeitar os contratos atuais dos possíveis candidatos aos postos de técnicos no Brasil temos ouvido muitas situações que sequer passaram na CBF posso garantir que este tema está sob domínio totalmente sob controle o que você acha disso Márcio? o que você pensa? tem que ter calma mesmo para escolher o melhor técnico ou já devia ter sido escolhido já está treinando pelo menos uma seleção de base o que você acha? com certeza boa noite Mário boa noite eu acho que já era para ter um treinador se você for ver as outras seleções já estão bastante adiantadas eu acho que essa questão de achar que o Brasil é o país do futebol acho que isso aí esbarra esse orgulho que a gente tem de achar que a gente não tem necessidade de trazer um treinador de fora que a gente não precisa e eu acho que tem sim acho que tem que mudar a gente precisa inovar a gente está vendo seleções aí como a Bélgica que apesar de não ter ido tão bem mas está bem ranqueado um país tão pequeno como a seleção gigante por quê? porque tem um treinador com uma etologia de trabalho diferente e eu acho que já era para estar aí trabalhando pelo menos a base fortalecendo para que a gente pudesse ter uma seleção mais forte agora para a próxima Copa principalmente né Márcio porque o treinador hoje eu acho que aquilo que a gente sempre conversou e você ele tem que ter essa história da base eu acho que a base tem ele tem que estar junto com a base ele tem que estar pensando também com a base ele tem que saber tem que ter esse controle lá da questão da base para não para vamos dizer assim como a gente sabe lançar jogadores alguma coisa desse sentido mas tem tanta gente boa e eu acho que a seleção ela precisa renovar sempre né cara a gente veio aqui na Copa apesar do do nosso fracasso né mas que tem muito jogador que poxa sabe não pode ser só protagonista mas também pode trazer uma outra realidade para o nosso futebol como você está falando né que acabou essa coisa do país do futebol eu acho que a gente continua sendo Márcio o país que mais talvez revele craques no mundo né mas não é mais o país do futebol né com certeza Márcio se tu for ver o Brasil ele abastece o mundo todo de atletas né você vai ver desde até aí na Ásia nesses países nesses continentes aí distantes na Arábia tudo tudo que é atleta de futebol brasileiro eu acho que o que está faltando é a mão de obra qualificada não que a gente não tenha por exemplo falaram era Tite acabou o Tite acho que não demorou muito para sair da seleção e na grande verdade o CBF ela quer um funcionário né ela não quer um profissional e esbarra muito na questão do patrocinador o patrocinador tem que escalar fulano tem que ser ciclano enfim e você vê aí a Europa né para a França mais uma vez uma final de Copa né com um time que achavam que não ia chegar mas eu acho cara assim que tudo está na base tudo 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 vem da base o que acontece com a seleção pegam os medalhões né três meses antes até depois botam para treinar e dá no que dá os caras não mantêm um trabalho a longo prazo eles querem que seja um trabalho imediatista coloca ali e acha que só o talento vai resolver né e o talento não já está mais do que dito que não vai resolver de forma alguma que vai resolver o trabalho né a longo prazo o que vai resolver é a ciência juntamente com a tecnologia a tecnologia por exemplo o Master City hoje tem um astrofísico né trabalhando lá dentro aí tu me diz por que que tem a ver um astrofísico tem tudo a ver o cara tem um banco de dados imenso onde ele capta todas as informações tanto do adversário quanto do seu time então o cara começa a estudar sabe cada atleta cada adversário e passa pro treinador então ele é um facilitador isso aí é o chamado da lista de desempenho ele estuda né tanto o atleta o seu time quanto o adversário e passa pro treinador por que que hoje você vê tantos goleiros pegando o pênalti por conta dos estudos né só que o brasileiro ainda continua achando que não que o talento vai resolver e tá aí ó no que deu e que você pensa dessa questão realmente como a gente tá falando a gente tá vendo tantos técnicos aqui né portugueses aqui no Brasil eu acho que tem um argentino não sei né mas tantos técnicos vamos dizer assim europeus né que eles têm uma outra realidade lá como você tá dizendo né dessa equipe técnica ser formada por outros tipos de profissionais que não é tão comum aqui no nosso futebol por acreditarmos que o talento resolve como você falou eu te pergunto você botando um técnico europeu você acha que ele iria implementar né se ele tivesse lógico né liberdade de não ser só um funcionário que eu acho que é por isso que a maior dificuldade de você ter um técnico estrangeiro aqui porque o cara vem com outra mentalidade né de profissionalismo mas você acha que ele implementaria um estilo de jogo que já é vamos dizer assim o costume do jogador brasileiro lá fora que tá jogando no Real Madrid e tal todo mundo né que joga em super times né tanto da da Europa como do modo geral né o cara joga na Alemanha joga na Espanha joga em Portugal e tal joga em todos os países europeus que hoje realmente é tem um futebol totalmente diferenciado né a gente viu eu vi os países árabes jogando bola pô na Copa né e não sei eu acho que talvez eles iriam impor um outro tipo de ritmo pra gente né o que que tu acha pô falou tudo agora é assistiu deve ter assistido né Flamengo e a Ale os caras deram um nó tático no treinador do Flamengo deram um nó tático né pô você pega um time lá parado o futebol nem existia mais lá né quer dizer nunca teve nenhuma tradição é eu vi muito o treinador do Flamengo falando sobre de que forma ia enfrentar o Real Madrid né como é que ia traçar e esquecer o que tinha o Ale pra jogar então cara é assim eu dentro da minha concepção do que eu penso a Europa ela tá muito aqui né a Argentina ganhou a Copa pô legal beleza o futebol sul-americano pô ganhou uma Copa mas eu acho que ainda não é o que a gente quer eu acho que assim a Argentina ganhou ganhou com seus méritos e tudo mas tinha seleções bem melhores pra levar a Copa então eu acho que o treinador europeu por exemplo agora a gente tá na era dos portugueses né a gente tá na era dos portugueses pô esse treinador que veio pro Flamengo ele é um bom treinador que era do Corinthians e eu vi o vice-diretor falando hoje nós trouxemos ele a longo prazo e ele falou que ele tinha pouco tempo pra trabalhar e aqui no Brasil é assim você é imediatista você quer o resultado logo principalmente sendo treinador de um time com o Flamengo com uma torcida imensa então mais eu acho que a gente precisa assim dar um upgrade da nossa seleção né trazer um cara diferente trazer um europeu com outro estilo com outra pegada aí sim juntando com a qualidade técnica individual de cada jogador dentro da coletividade a gente vai ter um trabalho bem melhor e eu tenho certeza que aí nós vamos ter uma seleção bem mais forte entendi agora você tocou num assunto ficou legal Rafael é que é impressionante a gente tem às vezes não consegue mostrar o simples né mostrar realmente a situação é é normal da coisa como você disse talvez na minha opinião e eu quero saber ouvir a sua a França fosse o país né pra ser campeã o que você acha pela bola que mostrou na Copa pra pra mim pra mim a França ela jogou melhor futebol né eu assisti ali eu gosto porque é uma coisa que eu faço né os desenhos táticos né como eles mudavam diversas vezes dependendo da configuração do time adversário e pra mim a França era assim a o time a ser batido era o time mais forte que nós tínhamos na Copa só que você sabe como é futebol né nem sempre tem aquele dia que não dá pra dar certo vai fazer o gol se retranca espera foi pra pênalti enfim mas a França assim tinha o melhor futebol cara por quê? porque ela já vem né com o time ele já tem tinha uma base lá atrás né e trouxeram por exemplo olha perderam se eu não me engano cinco atletas a França perdeu e assim mesmo ela conseguiu se reorganizar e o atleta né que perdeu aquele Benzema não foi isso né pronto o melhor do mundo pronto o melhor do mundo então por aí você já tira e não foi só Benzema ele perdeu além do Benzema perdeu mais quatro atletas e assim mesmo conseguiu se reorganizar então isso é dedo de treinador mais é dedo de treinador então assim o treinador ele tem uma importância muito grande porque assim ele mexe no ambiente ele é gestor de ambiente ele tem que ser bom em tudo cara é ele tem que ser bom em tudo ele tem que gerir o ambiente dele ali cuidando das vaidades de cada um né porque imagina que tantos craques né por exemplo por que que o Benzema ele não consegue jogar nos clubes mas na seleção de arrebenta né porque eu acho que o treinador ele dá pra ele essa confiança pra que ele possa e ele foi um dos principais jogadores da França e da Copa né então eu acho que é isso eu acho que a França sim era pra ter sido a campeã mas no final deu a Argentina é é eu lembro que a gente teve a oportunidade essa semana aí de se encontrar e até almoçamos né aquela comidinha que eu gosto né que é o famoso aquela coisa bem chique né a carne moída que a gente chama aqui no norte em Belém de picadinho com macarrão e feijão né aquele prato que é o prato do Mário né e aliás até mandando um grande abraço o nosso amigo Neneco que ele disse assim pra mim amanhã venha aqui almoçar em Santo Isabel comigo e disse Neneco se eu tiver um tempo na agenda eu vou sim aí ele disse onde você quer comer escolha eu disse lá aí eu disse eu não lembrava que era o Jorjão né eu disse lá no Jorjão que eu vou comer picadinho com macarrão e feijão ele se abriu eu disse cara mas é o que eu gosto não tem outro jeito né aí eu te pergunto a gente conversou uma coisa lá muito engraçada que você falou logo no início da sua fala você falou sobre o nó tático né que foi dado pelo time lá né e você lembra que a gente comentou eu disse pra você sobre um jogo que teve foi Santos e Palmeiras lembra que nós estávamos comentando Santos e Palmeiras que o Palmeiras começou 3x0 a gente achando que ia dar goleada que ia ser coisa aí a gente comentou que o técnico do Santos deu uma mexida tática no time que não aconteceu mais nada porque ele soube trocar ele ele perdendo o jogo de 3x0 se eu não me engano ele tirou um atacante botou um zagueiro você lembra que eu até comentei que ele botou uma liderança aí o cara disse esse cara é doido né esse cara é doido né mas na realidade ele fez uma coisa que ajeitou a defesa dele ajeitou o meio de campo e no final numa bola parada que aí sim é uma jogada que tem o mérito do ataque mas também tem a falha da defesa e ele consegue até um gol ele diminui aquela coisa que seria uma goleada acabou 3x1 o jogo você lembra desse jogo lembro sim aí Mário assim ele ganhou o jogo de 1x0 dentro da mexida dele você entendeu perfeito concordo com você concorda pois é ele se reorganizou né começou a ter mais apostas de bola né fortaleceu a defesa aí automaticamente o meio e conseguiu fazer um gol então ali ele ganhou o jogo de 1x0 perfeito o segundo tempo foi dele né o resultado completamente perdido isso então pra você ver a importância que tem o treinador e a gente fala de notática por quê porque assim você vem de lá com 433 né e eu tu já sabe que ele tenha tem a 15 minutos antes sai a lista né dos atletas então tu já sabe então quando tu vai pro campo tu vê o desenho tu já sabe se o cara vai vir com 433 442 só que ali tu tem a possibilidade de mudar né eu tô com dois alas muito agudos ali então preciso fechar mais a ala eu preciso trazer esses volantes mais pra cá né fortalecer o meio porque os alas tão andando muito ali então o treinador ele tem ele tem que ter essa visão só que tudo acontece muito rápido né e você tem que filtrar aquilo você tem que ao mesmo tempo tem a atmosfera do jogo né tem arquibancada né tem aquele cara te enchendo o saco porque hoje se você vê as arenas fifas a arquibancada ela é praticamente colada no banco né e o cara te perturbando então assim a gente chama de tomadas de decisão tanto dentro quanto fora do campo então o cara tem que o auxiliar até chega contigo e diz assim olha Mário olha o lateral tá andando muito ali é melhor a gente fechar aqui mas a decisão é tua né enfim então o nosso prático é isso é tu conseguir em um pouco período de tempo perceber né e fazer o que é certo o cara o treino do Santos fez muito bem aquilo e pra mim ele saiu com 1 a 0 foi totalmente dele poxa legal eu concordo com você porque aí a gente tá tratando exatamente aquilo que você falou né que é a questão do não do resultado não de ganhar a partida mas o resultado ser pelo menos melhorado em relação àquilo que você tava fazendo de errado né você entrou com uma tática ali e deu tudo errado pra você então você tem que ter essa lógica né então deixa eu te perguntar uma coisa aqui eu tava tentando atualizar aqui mas o Rafael vai me atualizar quando eu cheguei aqui tinha terminado o primeiro tempo tava 2 a 1 tinha dado uma confusão lá no estádio da Curuzu e pra gente falar um pouquinho você tá tendo aí notícia Márcio de como tá esse jogo você tá assistindo por aí tá eu assisti o primeiro tempo ainda consegui assistir um pedaço do primeiro tempo e tava 2 a 1 pro Paissandu apesar de tá jogando muito mal muita ligação direta o Paissandu faz muito essa ligação direta lá porque não tem o meia porque o meia do Paissandu é o Ricardinho é o cara só que infelizmente saiu o Ricardinho pra cá bichado já todo mundo sabia e queria durar um determinado tempo e aí ele jogou um jogo ficou outro no DM jogou outro jogo e o Paissandu hoje não tem ninguém que faça essa ligação e ele tá sofrendo e um dia desse até com você que você lembra lembra assistir o jogo porra Márcio o time não tem um padrão de nada nada e agora eu assistindo o jogo me lembrei daquilo do PM Falarte e realmente é verdade o Paissandu tá ganhando 2 a 1 mas o Piranga tá pressionando eu sempre comento Márcio que assim vocês que são os profissionais já estiveram lá dentro das 4 linhas vocês tem uma visão muito bacana porque vocês são mesmo do meio entende tal tal e principalmente uma coisa que eu penso assim eu não torço eu não sou torcedor então eu vejo o jogo como ele é aí eu tava até lendo aqui antes de você entrar você viu que o o técnico tava dizendo que não prestou de nada os os jogos preparativos lá os amistosos e com certeza aquilo da tuna repercutiu muito mal né daquele gol lá eu tava lá eu fui nos dois amistosos realmente infelizmente o o o o o o o o vamos dizer assim o articulador é o articulador não diferenciado mas a coisa diferente dentro do Paysandu né vamos dizer assim né é é é é é é um jogador bom mas como você diz também já tá ali com as operações dele a idade também já fala um pouquinho mais alto né mas ele é realmente um toque de bola ali ele faz articulação a bola no pé dele é completamente diferenciada concordo com você mas o que acontece aí felizmente lá no amistoso da tuna ele se bate logo no início do jogo sai do jogo e tal e o Paysandu perde ele mas eu é é eu não sei eu não concordo muito com o que o técnico diz aqui né de dizer que não adiantou de nada os amistosos né é eu acho que não cara realmente quando você perde o jogador no amistoso é meio complicado o que eu achei ruim foi o horário que foi feito esses amistosos entendeu se você tem vai jogar na sua casa o time já tá lá entendeu é é tá tudo tranquilo por que não fazer o jogo quatro, cinco horas da tarde quatro horas ali entendeu marca pra três e meia começa às quatro é amistoso você pode trocar onze jogadores como eu vi no primeiro amistoso trocar até o goleiro né é pra todo mundo jogar fica tipo uma pelada né oficial mas assim é joga quatro horas da tarde porque jogar dez da manhã cara sabe aí o cara não vai correr no sol do meio dia segundo tempo ninguém corria sabe então eu acho que nesse ponto pra mim foi um aspecto negativo que não valeu como amistoso certo é deixa eu falar uma coisa cara tem coisa assim que eu quero entender dentro do futebol eu não aconselho vou falar um pouquinho do Márcio Fernandes porque assim o Márcio Fernandes já tá há muito tempo no País Sandu então eu acho um absurdo um time não ter uma identidade não sei se tu concordas comigo né porque assim é diferente de um treinador que chega agora se passei o Marcelo Cabo esse do Remo ele chegou agora mas assim mesmo eu ainda vejo o Remo mais organizado do que o País Sandu e olha que ele tem pouco tempo o Márcio Fernandes já tá há muito tempo aí tem os jogadores na mão dele há muito tempo então ele já poderia ter um padrão melhor de jogo né a questão tática já podia estar mais organizada e a gente não vê isso eu vi agora um pouco que eu vi do País Sandu a gente não vê isso né então eu acho assim primeiro amistoso qual horário o País Sandu vai jogar País Sandu jogando à noite então eu vou fazer um amistoso à noite eu vou treinar à noite você entendeu vou jogar à tarde vou fazer mais amistoso à tarde porque assim é uma coisa que eu aprendi que é um exemplo que é não tem nada a ver mas de alguma forma é um exemplo eu sempre digo que o aquecimento ele tem que se parecer com o jogo né porque o que se fazia muito antes preparado eu fiz montar aquele monte de cones ficava aquilo tudo muito bonito dentro do campo o cara corria soltava mas vem cá o cara vai fazer isso na hora do jogo não então o meu aquecimento ele já tem que parecer com o jogo porque ele vai executar aquilo na hora do jogo certo é mais ou menos o que eu estou querendo te dizer se o cara vai jogar à tarde por que não fazer um amistoso à tarde esse negócio de dizer que não valeu a pena claro que valeu claro que valeu você está testando a sua equipe não valeu por que? porque perdeu? porque se tivesse se ganha valeria? acho que é mais ou menos isso é e ali como eu te disse no almoço lá a gente já vê quem não é torcedor não tem aquela coisa do fanatismo principalmente já vê que não tem padrão não tem jogo eu te falei tudo isso porque não tem se já tivesse mesmo que fosse um amistoso já ia aparecer então valeu sim para a gente ver que o time não valeu valeu e valeu muito e principalmente tu tens a oportunidade de testar aqueles jogadores que não dão quase rodagem para ele para ele mostrar o que ele pode te oferecer passando hoje deve ter uma folha acelerada muito alta porque tem muitos atletas então eu acho que valeu valeu muito só que assim os resultados como não foram positivos o treinador vem e diz que não valeu mas eu não vejo assim com certeza eu acho que valeu valeu muito a pena porque se fosse o contrário se o País tivesse dado um choco valeu a pena apesar do resultado aquela história toda com certeza agora para mim para mim o Márcio Fernandes ele está já deu cara já deu mesmo né e olha o que você está falando antes de começar está começando praticamente hoje com o campeonato do País Sandu você está começando antes de qualquer coisa antes de qualquer erro e ele está ganhando o jogo está 20 do segundo tempo aqui estava 2x1 vamos ver quanto tempo já está 25 do segundo tempo já está 2x1 né Rafael então já estou vendo aqui também o nosso amigo Gil o Gil não é muito do esporte não é muito do futebol mas a gente vai botar aqui o Gil já aqui na conversa porque o Márcio está só com a nossa só com o áudio aqui mas o Gil ele já vai entrar no segundo assunto nosso aqui que é cultural né mas o Gil já está aqui já temos imagem do Gil e a gente vai se despedindo do Márcio agradecendo mais uma vez quinta-feira que vem Márcio você já é cadeira cativa aqui a gente vai estar aqui de novo eu quero que você dê um grande beijo aí na nossa fofa tá bom espero que ela esteja bem de saúde né eu acho que está tudo bem mande um grande abraço aí para o nosso super perfeito Evandro o nosso Neneco aí nossos parceiros todos aí vamos ver se amanhã eu consigo ir lá no Jorjão né comer aquele picadinho o que você acha pronto já vou aí outro detalhe eu já vou levar meia dúzia de banana porque faltou a banana naquele dia lembra que eu cobri a banana que não tinha então você já leva a banana tá bom sim Márcio pronto então pô já vou me despedindo aqui Gil está entrando aí um grande abraço meu amigo tá bom Márcio parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí cara assim fantástico a gente poder falar um pouquinho né aprender também que a gente debate aprende eu pelo menos sou professor mas mais aprendo do que ensino né então poxa obrigado pela oportunidade e aí a gente já vai estar aqui toda quinta-feira trocando essa ideia aí tá bom irmão tá bom muito obrigado Márcio beijão tudo de bom pra você e pra sua família amigo grande beijo Gil já temos o áudio do Gil também bora ver se o áudio do Gil entra já Gil deixa eu ver se melhora aqui a qualidade do teu áudio Márcio já está ao vivo pra toda a internet aí não vai falar bobagem oi deixa eu tirar os ecos aqui pra gente ir conversando pode vai falando aí que a gente vai melhorando até onde oi 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 cantuária ao vivo ao vivo e a cores Gil agora a gente está perfeito aqui Gil como é que você está de saúde você estava meio gripado rosto meio inchado hoje hoje eu amaneci um amaneci um um pouquinho gripado mas vai passar o tempo o paraíso é assim uma hora chove outra hora chove também eu acho que essa mudança de clima aí eu acho que pode ser isso eu quando vou assim do do nordeste pra lá assim principalmente no sudeste no sul eu explico que nós temos aqui as estações do ano bem definidas sabe Gil nós temos duas estações bem definidas tem uma que chove todo dia e tem uma que chove tem outra que chove o dia todo né são as duas grandes estações que nós temos aqui bem definidas Gil prazer enorme estar aqui com você você sabe que nós somos irmãos nós somos mais parceiros né nós passamos dessa fase aí e eu queria bater uns papinhos aqui com você sobre algumas coisas e eu queria falar de uma coisa que eu estava lendo aqui é sobre o Rainha das Rainhas esse grande concurso que está voltando que são aquelas coisas que retoma e que a gente perdeu muito os bailes de carnaval essa coisa mas fundamentalmente Gil voltando o carnaval voltando o carnaval realmente pra rua eu acho que ano passado já teve mas ainda tinha aquela coisa do resquício da pandemia a gente ainda tinha muito muito medo de aglomeração essa coisa toda e não foi até porque se eu não estou enganado foi um carnaval em abril não foi isso ano passado o carnaval foi em abril né oi Gil parece que foi em abril sim é então até tinha uma música do Francis Reim que dizia que se o carnaval for em abril e eles acabaram fazendo um carnaval em abril né e diz disse o o nosso querido Francis Reim mas eu te pergunto você que ainda é músico aí da ativa e tal que ainda está nessa coisa toda principalmente com com a relação mais difícil hoje em dia que é a relação com banda né porque hoje com toda tecnologia a gente tem um grande problema com banda né porque o número de banda né o número de participantes de componentes de uma banda acaba encarecendo muito o custo desta banda né não é só o cachê da banda mas o custo né e aí eu te pergunto de uma forma geral a gente vai tratar lógico do carnaval mas de uma forma geral eu acredito que de novembro outubro pra cá do ano passado melhorou muito pro mercado do músico né Gil sim o mercado ficou mais ativo né eu costumo falar assim que não parou 100% porque não parou 100% digamos que 30% 30% faltava voltar e esse ano tá bastante ativo né esperamos com o apoio do governo aí que o governo comece a apoiar que venha mais trabalho pra música né mas tá maravilhoso eu acho que vai voltar ao normal e a gente espera que esse ano daquele entusiasmo né que seja melhor cada vez melhor com a certeza eu te pergunto é a Play 7 que é a banda que a gente viu lá o seu embrião né graças a Deus você sempre confiou muito nesse seu irmão aqui a gente sempre trocou muitas ideias então a gente viu o embrião dessa banda eu lembro quando você tava ainda não vamos usar termos pejorativos mas vamos dizer assim estava em busca a caça de um grande vocalista pra banda né e a gente conheceu lá o Henrique você me mostrou mostrou áudios do Henrique na época e tal e ele é o grande cantor hoje é uma expressão né acho que já é uma geração boa né é a geração de agora que é um músico legal muito bom muito bom né e um menino também fantástico né uma pessoa um ser humano fora do comum e a Play 7 conseguiu graças a Deus galgar o mercado dela chegou a fazer coisas já com a Joelma né e tal e outras e outras coisas que você pode explicar melhor e como é que vai ser o Carnaval da Play 7 eu soube que você parece que está aqui no estado como é que vai ser o Carnaval é esse ano a Play 7 vai estar no estado do Amapá vamos estar no Amapá vamos fazer todo o dia de carnaval lá né mas eu espero que nos próximos eventos nós vamos estar na nossa terra né não tem coisa melhor do que fazer show com a nossa terra né é muito bom aí eu vou entrar numa conversa com você não um debate nem uma discussão mas uma conversa é daquilo que a gente sempre comenta muito né por exemplo o Réveillon hoje ele não é mais Réveillon né o cara vem lá do do Nordeste ou vem do Sul e faz o show que ele está acostumado a fazer o ano todo né ele não se preocupa com as músicas do Réveillon né e a juventude por si ela perdeu essa cultura né essa cultura se perdeu dos mais antigos né pra gente o baile carnavalesco que começa com Réveillon né que pra nós é o primeiro grito de carnaval aqui em Belém na realidade o primeiro grito de carnaval ele acontece dia 25 dia de Natal né com aquele bloco Império Romano né que é uma tradição já não sei de quantos anos aqui o Império Romano e ele se eu não me engano é domingo à tarde que ele sai pelas ruas de Belém é uma tradição dia 25 dia de Natal mesmo dia de Natal é o primeiro grito de carnaval vamos dizer assim né e pra nós assim que eu não digo mais idosos mas que já estamos há mais tempo aqui né e por isso julgamos que temos mais experiência e a gente acaba ficando muito saudosista né daqueles bairros como a gente conversa aqui muito na história da música sobre aqueles bairros como eram as marchinhas os sambas desenredos com ritmos mais pra trás pra gente poder cantar a melodia do samba o que que você me fala até porque você convive mais francamente mais mais ali enfronhado nesse meio por exemplo vocês vão levar pra lá um show da play set ou vão levar um show de carnaval ou vão levar o show da play set com algumas coisas mescladas de carnaval como é que se funciona pra play set olha Mário esse ano a gente se preparou melhor a gente colocando mais música de carnaval entendeu inclusive vai ter as marchinhas tradicionais entendeu nós resolvemos colocar porque a play set o intuito é agradar a todos então se a gente não tocar a marchinha não tem como agradar a todos então o carnaval olha a cara daquelas marchinhas de samba enredo a gente só não vai fazer o samba enredo mas as marchinhas nós tivemos uma preocupação em fazer nesse ano de carnaval as marchinhas e mesclar com as coisas atuais digamos assim a Bahia a Bahia fez o carnaval da maneira dela as baianadas então a gente vai tocar com baianada e tem que tocar um pouco da nossa identidade também de alguma forma fazer digamos assim uma mistura da nossa música fazer ela em Arrasta Pé que eu chamo alguma coisa parecida para ficar porque a gente vai tocar em trio elétrico lá também entendeu aí não tem muito como a gente fazer o nosso show normal que a gente está acostumado o ano todo é mais show de palco show de trio elétrico tem uma diferença no palco eu lembro que a gente quando ainda estava vamos dizer assim um pouco mais nativa que hoje a gente faz graças a Deus isso mais por um prazer de tocar isso está no sangue está na veia a gente nunca vai mas nós chegamos a tocar juntos e sempre tocamos juntos acho que tem mais de 10 anos de parceria nem lembro quanto tempo nós já estamos juntos e você sempre esse músico excepcional nos auxiliando nos ensinando com a sua técnica com a sua pitidão o seu dom e nós chegamos a tocar no balneário lá em Salina nós chegamos a tocar no hotel um Réveillon você está lembrado desse Réveillon o meu repertório e na época a gente estava também foi o Álvaro Drago com a gente grande amigo o Álvaro Drago um grande abraço um grande beijo para o Álvaro e nós fizemos um repertório só nisso você lembra a gente começou foi maravilhoso foi lento foi quatro horas de música a gente começou às 11 horas fazendo baianadas mar leves aí fizemos a contagem na contagem nós fizemos quase duas horas de marchinha você lembra aí fizemos carinho e voltamos para a baianada que era na época eu acho que faz mais de 10 anos isso ainda afendia eu acho que isso era muito interessante mano eu acho que isso era uma coisa mais carnaval eu penso muito nisso é onde tudo começou o carnaval era dessa forma isso e aí eu te pergunto como um cara dessa não da mais nova geração mas de uma geração antes da nossa o que você pensa dessa saída totalmente dessas músicas mais tradicionais vamos assim dizer não vou nem buscar como a gente comentou aqui na história da música aquelas músicas mais tradicionais ainda como a gente está fazendo o programa do Cartola que eram sambas que eram sambas que viravam sambirredo mas totalmente diferente né totalmente outra coisa olha eu estou até vendo o jogo passando 38 minutos aqui a nossa técnica hoje está fora do comum o que você pensa disso Gil a gente já tem uma conclusão eu e você o Sérgio também ele pensa muito dessa forma como a gente a música caminhou cada vez mais uma coisa ruim como a maioria das coisas que a tecnologia acabou abraçando e tornando o que era bom ruim aí todo mundo acha que a gente é saudosista parece um museu quer viver de passado mas o que você pensa disso olha eu penso o seguinte aconteceu uma coisa da música muito engraçada não só para a falta das marchas do carnaval na qual a gente está falando agora eu estou falando da música geral eu acho assim que voltou muita coisa as pessoas hoje estão sobrevivendo de anos 80 anos 90 anos 70 e está faltando agora as bandas quem trabalha com a arte com a música criar uma massa para reviver essas coisas que foram tão boas no nosso passado está me entendendo agora Mário o que está prevalecendo é que as coisas boas do passado tem que vir à tona porque a gente não pode perder esse respeito está me entendendo são coisas que tiravam o sorriso de todo mundo eram festas bonitas que não tinham tanta violência também na época enfim eu acho que se voltasse de novo se todo mundo resolvesse tocar um pouquinho igual como a gente está fazendo eu acho que seria bom de criar aquele movimento e trazer isso de volta eu acho que é isso que a gente está precisando está me entendendo seria maravilhoso a gente está vivendo anos 80 anos 80 foi a melhor a melhor época da música anos 80 e carnaval estava nos anos 70 nos anos 80 nos anos 90 então seria maravilhoso trazer isso de volta e só vai voltar se a gente se movimentar tocar um pouquinho aqui todo mundo tocar um pouquinho ali eu acho que volta com força total isso que você está falando é um negócio excepcional porque os anos 80 eles não foram a gente quando fala em anos 80 a gente pensa muito no rock nacional que despontou ali de 82 em diante principalmente ele tem seu auge ali em 84 85 com todas as bandas que na realidade surgem em Brasília Brasília passa a ser o grande centro desse rock nacional dessa concentração de novas bandas mas ali também Gil é 81 82 é o auge do Djavan é o auge do Caetano é o auge do Gil são quando eles lançam CDs na época LPs que são eu acho que é 83 se eu não estou enganado depois o Rafael vai entrar aqui na internet para dar uma olhada para a gente mas 83 é que surge aquele grande disco de Djavan gravado lá fora com produção lá do Foster que é o Luz que é um disco fora do comum que hoje até hoje os músicos ficam encantados com as canções ali com tudo e é quando Djavan aparece com a música que ganhou todos os prêmios mundiais naquele ano que é Pétala ela ganhou como a melhor música do mundo mas também existe uma produção toda de canções românticas do Dauto que ele aparece fazendo uma coisa totalmente fora do contexto do rock nacional ele vinha com aquele médico ali que vinha compondo aquelas canções muito estranho e canções baladas mesmo assim como surgem cantores que depois desaparecem ali naquela mesma época como o Biafra Marcos Sabino várias pessoas ali que aparecem em 83 a gente está confirmando que é quando aparece Pétala aparece Samurai que ele teve a honra de gravar com o que tocou Gaita como é que é o Chico e Wonder enfim e as pessoas não entendem que foi o grande o grande vamos dizer assim boom de todo mundo eu lembro assim que até os grandes intérpretes Agal Costa que nos deixou agora também há pouco tempo o Emílio Santiago surge nessa época também muito forte quer dizer a nossa música ela se concentra toda nesse ano de 80 nessa década Roupa Nova em todas as novelas tinha uma música do Roupa Nova e a Rú produzindo muito bem produzia na época Xuxa e a banda maravilhosa também regravando os grandes clássicos do rock internacional era muito legal você lembra do Placa Luminosa que foi uma banda que parecia na época de 1000 praticamente que era uma banda fantástica Placa Luminosa com sucesso Rádio Taxi ele acaba mais com um pouquinho mais lá porque o Rádio Taxi ele vem ali de 77 78 já naquele início ali porque eles já acompanhavam a Rita Lee algumas coisas também e eles acabam em 82 logo no início o Rádio Taxi ali se perde ali mas era uma super banda mas logo depois como se diz entra o Roupa Nova no cenário que era uma banda montada em estúdio eram músicos de estúdio que se reúne ali para fazer uma super banda que depois você fala muito bem isso é o nosso Toto é o Toto Toto Brasileiro Toto Brasileiro tudo ali Toto é muito bonito o show agora já estão com bastante idade a gente não tem mais que estar cobrando nada de pessoas que já mostraram o que vieram fazer ainda tem ali nessa época uma geração lá de 70 como o Chico Buarque que faz grandes LPs nessa época também tem caras ali que ainda estão produzindo muito bem na década de 80 vindo contigo voltado para o lado do samba para o lado do samba enredo como a gente estava conversando naquele dia que estava fazendo especial do Chico Buarque e era voltado para esse lado o samba enredo já estava os samba de escola de samba essas coisas assim era muito ativo e essa leitura que você fez voltando ao nosso assunto é que você disse assim poxa se todo mundo fizesse como a Play 7 faz mas aí você tem pessoas aí ao seu lado e você como um grande estudioso mesmo você estuda o que você faz então você tem pessoas assim como um super produtor que é o nosso amigo Dedê que está do seu lado e abraçou essa causa com você um grande abraço um beijão para o Dedê e a gente entende que você tem uma leitura que é uma leitura que eu estou vendo hoje na música popular brasileira com gente nova fazendo coisa bacana eu estava agora eu estava em Brasília e tive que dar um pulo em Goiânia rapidinho e fui com o meu famoso Spotify e aí foi um rapaz comigo dirigindo e tal e nós estávamos ouvindo Rubel Rubel como chamam um cara novo canções lindíssimas e que aí passa por Ana Vitória por todo esse repertório mais novo que hoje em vez de virar uma grande música ela vira música alternativa mas o que que eu comento com você que eles fazem esse experimento que você disse eles fazem música com violão e voz uma música minimalista tão bonita não precisa você fazer coisa por que por que que eu estou falando isso porque se você for pegar toda a carreira de Tunay que tinha o grande parceiro Sérgio Natureza Tunay era irmão do João Bosco mas se você pegar principalmente todos os nordertinos ali Geraldo Azevedo Zé Ramalho o Alceu Valença o próprio Fagner né todos eles fazem muita coisa ali principalmente Geraldo Azevedo são músicas violões 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 e voz aquela música minimalista tu não via eles não chegavam ali com grandes bandas eles chegavam com o violãozinho dele com a vozinha dele ali né já quem fazia mais essa questão banda era mais os mineiros né os mineiros já tinham essa composição mais voltada para a banda né já olhavam ali para uma coisa mas se você pegar toda a carreira do Milton é violão e voz né o Beto Guedes tinha algumas coisas assim mas o Beto ele tinha uma coisa porque ele era multi instrumentista né tem um um LP do Beto Guedes chamado Contos da Lua Vaga que eu não vou saber aqui deixa aqui o youtuber procura aí que ano é Contos da Lua Vaga do Beto Guedes não lembro quando foi o Beto Guedes grava Contos da Lua Vaga o nome desse disco aí ó tá aí Beto Guedes já até aparece aí para ti ó Beto Guedes lá embaixo pronto Bora ver Contos olha 1981 mais uma vez década de 80 Gil entendeu e nesse disco Gil a curiosidade desse LP é que ele grava todos os instrumentos Gil ele é a banda legal entendeu e nessa época aí não se tinha ainda a qualidade né tecnologia em estúdio que se tem hoje né volta aí Rafael para a gente dar uma olhada para o Gil aqui 81 ainda é aquela época que a gente gravava até em 8 canais começou a chegar 16, 32, 64 canais então ele não tinha assim essa liberdade né principalmente você sabe para gravar uma bateria uma coisa muito complicada né naquela época e grava todos esses instrumentos né Gil é muito interessante esse LP porque eles não tinham essa questão como eu te digo do violão em voz eles faziam banda então ele como multi-instrumentista vai para o estúdio e grava tudo desse LP muito interessante e essas pessoas estão falando e saiu tanta coisa maravilhosa né é isso que é mais interessante né é a pouca tecnologia fazer com que exigia muito mais da técnica musical do cara né você tinha que realmente tirar como a gente diz né tirar o som do instrumento né você tinha que fazer o instrumento suar o instrumento falar né como a gente brincava antigamente e hoje eu vejo essa experiência sabe eu gosto muito da 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 situação o Gil está virando de cabeça para baixo eu vou só alinhar aqui Mário só um momento tá acho que ele até saiu ele conseguiu sair eu já vou mandando o link aqui para o próximo para o nosso próximo aqui mando para o para o dele mesmo deixa eu ver aqui se eu acho aqui o link de novo para a gente mandar aqui é tá aqui deixa eu mandar esse aqui que veio mais bacana esse meu aqui cadê não tá aqui enquanto o Gil tenta voltar lá claro Mário me tem ah tá o Gil não quis mais falar com a gente meu Deus eu não tô tá Marinho do telefone aqui pois é Marinho vamos voltar no processo eu acho legal essa questão desses músicos fazerem essa experiência né porque é legal que você pode trazer esse músico o Rubio né agora acho que eu tava vendo outro dia vai ter um um espetáculo do Teatro Mágico eu não sei se eles vêm primeiro de abril né eu não sei se eles vêm na formação completa do Teatro Mágico ou vem só com o menino lá acho que é Marcelo Anitelli né que ele eu já vi dois shows dele cara fantástico viu o Anitelli do Teatro Mágico é um negócio muito bonito ele vem de voz e violão ele lê poesia é muito bonito o show dele e não é um cara mais tão nova geração né mas assim é muito bacana eu gosto de acompanhar esse pessoal novo Gil tem muita gente fazendo música bonita cara a internet está dando oportunidade oportunidade né de revelar muita gente assim legal né eu acho que está faltando a gente como você está falando né dar uma averiguar mais ver mais o talento dessa pessoa né é até peguei aqui depois a gente vai dar uma divulgada vou pedir para a Thaís mas está aqui é teatro gasômetro né turnê luzente né Fernanda Nitelli o Teatro Mágico em Belém eu não sei se vem com a formação acho que depois a gente tem que ligar para o Léo Léo Santos o seu produtor ele deve saber como é que está essa formação mas vale a pena mesmo violão e voz já vale a pena já vale a pena demais muito bacana mesmo a formação o formato do Teatro Mágico é uma experiência muito bacana né um teatro mágico mesmo mas Gil já chegou ainda não chegou né vamos esperar ver se entra aí o nosso próximo convidado aqui que a gente vai falar de uma outra coisa mas tomara que tenhamos um carnaval de paz né Gil um carnaval realmente de celebração é que é interessante para a gente que tenhamos paz que tenhamos né eu estava lendo hoje alguma coisa deixa eu ver se eu acho aqui sobre as escolas de samba eu estava lendo aqui acho que é nesse caderno aqui mesmo que elas estavam falando sobre a arrecadação Gil é dos camarotes no sambódromo do Rio cara é impressionante cara é dinheiro assim que como dizer meu falecido pai burro não conta e sabido se atrapalha né então é muito dinheiro realmente sabe Gil então já que é uma indústria tão boa é pro turismo né do Brasil né porque o Rio é conhecido pelo Carnaval e o Brasil acaba sendo conhecido pelo Carnaval do Rio então se é um comércio muito bom pro turismo tem também que difundir uma cultura de uma forma legal né tem que difundir a nossa cultura pra todo o Brasil e que nem é um Carnaval realmente maravilhoso Gil vou te deixar em paz até por causa da tua gripe muito legal muito legal bacana beleza Gil e que vocês arrebentem lá em Macapá né ou Santana não sei se vocês vão tocar lá mas arrebentem que é muito importante sobre isso aí pra vocês levarem também pra esse estado aqui que é o estado irmão né o Amapá acaba sendo o estado vizinho eu lembro que muita coisa eu lembro que muita coisa aqui em Macapá isso eu lembro que muita coisa era feita aqui pelo Pará Pará e Amapá antigamente principalmente essa coisa de justiça trabalhista depois foi desvinculando mas enfim Gil grande beijo na nossa casa saúde pra ela que é o fundamental né e que você conte sempre com a gente venha sempre aqui dar essa aula aqui pra gente segunda-feira a gente tá aqui de volta pra acabar o cartola é isso? é isso aí parabéns pelo programa maravilhoso isso faz muito bem pra nossa cultura em geral né falar de tudo na verdade não só a cultura no geral muito legal parabéns que tenha uma boa noite que Deus abençoe a nossa noite olha eu quero que você faça um convite pra quinta-feira que vem que eu acho que é antivéspera do carnaval né que você talvez ainda não tenha viajado mas mesmo que tenha viajado você vê que você onde você estiver você consegue falar né pelo celular pra gente sentar eu tô aqui e o Dedê pra gente conversar bacana que o Dedê tem umas histórias muito boas também convida ele pra gente estar aqui ao vivo mano um beijo no seu coração um beijo na cara tá saúde pra todos nós brigadão vamos colocar agora aqui o nosso terceiro e último convidado de hoje tá escuro né acho que o Alexandre não ligou a luz lá direito no rosto dele não sei o que que ele fez aí Alexandre tem que botar a luz aí né olha já tão achando que tu tá na rádio Pinto Mole peraí né já tão achando que tu tá na rádio Pinto Mole que tu já vai falar de Zaqueu né e já acharam o gago rapaz aqueles dois ontem eu não consegui assistir ainda todo o programa Alexandre mas aqueles dois ontem aprontaram né aprontaram o outro falando das profissões né de de como é do rapaz ele falou mal de tudo que é personal né o César não tem mais jeito cara o César ele ainda agora tava me dizendo Rafael no grupo ele tava me falando que ele está logo agora produzindo o programa de quarta-feira que vem eu tenho que tá aqui cara senão vai dar problema com esses caras aí ele já tava me dizendo que ele foi lá na locomotiva trazer umas a próxima entrevistada rapaz eu digo esse César não tem ele falou ele falou que ele falou que ia entrevistar um pessoal diferenciado aí depois o Fábio diz que a gente vai ser expulso da rádio ninguém sabe porque é né aí depois o programa não vai pro ar porque o Pio com raiva tira né como é que olha que ele vai buscar né é o terceiro gol do Pai Sandor é o quarto gol deixa eu ver já acabou foi 3 a 1 3 a 1 né Pai Sandor do Alexandre 3 a 1 Alexandre nós estamos falando agora há pouco não sei se você teve oportunidade de assistir aí com o Gil sobre o lado profano né da questão aqui né do carnaval agora a gente queria que você falasse até com o estudioso que você é do tema e tal e já tentou aí já desenvolve bem melhor do que a gente a questão dessa coisa né do período da quarentena e dos 40 dias né que a gente costuma chamar de quaresma né parece que esse ano vai da quarta-feira 22 de fevereiro que é a quarta-feira de cinzas né como a gente chama até a quinta-feira 6 de abril aí logo depois no dia 7 de abril a sexta-feira da paixão não é isso e depois vem o dia 8 dia 9 seria o domingo de páscoa né se eu não estou enganado aí aqui diz assim né aqui no Pai dos Burros diz assim o período da quaresma corresponde então a preparação para a Páscoa durante os 40 dias que antecedem a semana santa e a Páscoa os cristãos relembram os 40 dias que Jesus passou no deserto é um aumento voltado para reflexões serviço religioso como oração as caridades abstinência de carne que vai acontecer lá no dia 6 de abril quinta-feira dia 7 de abril então a sexta-feira da paixão que é quando a gente comemora lá tudo que nosso salvador sofreu e domingo a Páscoa a ressurreição eu queria que você desse uma pincelada aí sobre esse significado aí sim religioso não profano nessa festa que começa com carnaval na realidade eu não sei se a minha internet eu não dei um corte agora ah picotou foi no áudio foi ah tá que eu estava falando para você dar uma esplanada melhor para a gente o que é realmente essa quaresma o que são os 40 dias bom antes de tudo boa noite a todos né boa noite Mário boa noite aos nossos ouvintes aí da Rádio TV Nova Belém é uma é uma uma grande satisfação estar aqui né conversando um pouco sobre esse tema né que sobretudo para os cristãos católicos né daqui a alguns dias vai vai iniciar mais um período né quaresmal né então a gente vai é conversar um pouco sobre isso é antes de tudo né a quaresma ela tem essa essa finalidade né o que é a quaresma quaresma assim em termos gerais né esse período de de preparação né preparação para o grande acontecimento dentro do do cristianismo que é paixão ou morte e a ressurreição de Jesus né então dentro de todo um contexto né prático espiritual né do do da quaresma né por exemplo um dos aspectos que a igreja vai utilizar bastante nesse período né prática de oração prática de de penitência é a caridade né então são assim três pilares muito fortes que são são é sobretudo recomendado que os cristãos católicos é pratiquem nesse período mas somente nesse período né que é um algo assim muito muito interessante de de frisar a igreja pede que se faça essas três práticas de oração penitência jejum né a caridade somente nesse período não mas esse é um grande período período digamos assim por excelência o grande período né que nós precisamos nos recolher né pra viver bem pra participar bem né do da páscoa entendi tá normal pode prosseguir que é só o seu retorno pode ir que tá saindo normal pode prosseguir pode sim e aí seguindo dando dando prosseguimento né a a quaresma como como uma prática né estabelecida universalmente na igreja ela ela ganha notoriedade a partir ali do do século quarto da era cristã né antes disso antes do do século quarto né já havia momentos penitenciais e esses momentos penitenciais esses momentos de digamos assim reflexões grandes reflexões não é algo é particular somente da religião cristã quando eu falo aqui a religião cristã isso também se entrega aos tanto aos católicos né quanto aos cristãos evangélicos que tem seus períodos ali dentro dos seus núcleos né dessas novenas seus períodos de jejum e etc e tal então a prática da penitência em si né ela é algo algo que ela já vem desde o início da igreja então né a quaresma em si né o termo quaresma em si surge a partir do século quarto né e passa a fazer parte do calendário oficial da igreja e aí por que esses 40 dias por que 40 dias por que não 50 por que não 60 por que não 90 por que não 30 por que essa simbologia do 40 boa pergunta o 40 ele ele na linguagem bíblica né ele representa esse período esse período grandes períodos penitenciais né basta a gente olhar por exemplo nas sagradas escrituras né o Noé que passa ali 40 dias e 40 noites né no 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 dilúvio Moisés que passa né 40 dias no no não é tem uns 40 anos do povo tem uns 40 dias que o Moisés passa ali no Monte Horebe conversando com Deus e tal preparando pra missão dele né e assim sucessivamente outros episódios bíblicos que estão relacionados ao número 40 né então 40 dentro do contexto bíblico ele tem essa simbologia da preparação para uma missão especial então por isso Jesus né se vendo a linha de toda a missão pública dele ele se retira vai pro deserto passa internet que falhou dele né missão depois disso Jesus vai começa a pregação dele ele ele entra em Jerusalém pra sofrer a paixão né a morte e a ressurreição então a quaresma ela tem ele ela tem essa essa nuance tá diretamente é a a internet realmente do do Alexandre tá complicado né vamos ver se a gente consegue ele deve tá tentando lá vou tentar aqui um outro link aqui com outro parceiro deixa eu mandar aqui o link pra esse aqui entra deixa eu ver aqui olha aí vamos apresentar aqui vamos já mostrar aqui aquilo que eu falei pra vocês é a gente vai já adicionar aqui o Rafael tá produzindo aqui enquanto Alexandre tá tentando retornar aqui vamos ver se ele pega o wi-fi melhor lá até mandou coitado uma mensagem que internet caiu é só clicar de novo lá no no link olha aí aquilo que a gente falou ainda agora Fernando telepresento teatro mágico em Belém ingressos em www.ingressomagico.com.br primeiro de abril que é o dia da mentira né mas isso é uma verdade vai acontecer mesmo o show às 19h30 eu só vou pedir ao Rafael que a gente veja aqui no calendário qual é o dia da semana aqui a gente vai já ver abril fevereiro março abril dia primeiro é um sábado olha que legal sábado 19h30 um horário bem cedinho né você vai assistir lá o Anitelli volta lá pra gente dar uma olhada no cartaz lá primeiro de abril 19h30 teatro gasômetro turnê luzente teatro gasômetro ali na na estação gasômetro né ali onde era a residência oficial do governador do estado do Pará que depois virou aquele local fantasma pode ocultar aí que eu acho que o nosso Alexandre já conseguiu aqui voltar a nossa transmissão aqui pegamos ele ali de surpresa né vamos ver se o link agora melhora né Alexandre ver se aí a internet dá uma melhorada pra não pregar uma peça na gente mas pode continuar Alexandre de onde você parou acho que ele não tá escutando não vamos ver vamos ver a internet tá muito lento consegue falar Alexandre tá ouvindo ele deve estar com famoso delay né e tal acho que o internet caiu aqui com certeza com certeza não se preocupe ao vivo é bom por isso que a pessoa já sabe que tá na internet mesmo não tá nada gravado né isso que é bacana tá ruim tá ruim não é a internet dele vamos ver se fosse interessante entrar pelo celular né peraí deixa eu ver se eu entro aqui pelo celular ou pelo computador tá tente pelo celular que eu acho que é mais interessante a gente fica te esperando aqui não te preocupa não vamos ver se ele entra pelo celular que às vezes o celular é mais interessante se não vou passar o teu número aqui pro Rafael você vai entrar como entrou nosso amigo Márcio que entra só pelo pelo áudio mas vamos ver a tentativa aqui pelo celular se fica mais tranquilo tô tentando aqui um outro um outro convidado aqui mas ele tá dizendo aqui pra mim tô no banheiro vai ficar meio complicado né ou seja vamos ver quem é esta criatura de Deus meu Deus do céu só eu mesmo pra ter que aturar essas coisas né mas a gente tá tratando aqui sobre a festa religiosa né o que deve ser feito na quaresma como tava dizendo ali o coisa durante os 40 dias que precede a semana santa e a páscoa eles estão dedicam-se a reflexão e a conversão espiritual normalmente se recolhem em oração e penitência para lembrar os 40 dias passados Jesus no deserto e sofrimento que ele suportou na cruz né que legal tem aqui os conceitos definição as coisas todas que estavam sendo faladas né olha aqui aquilo que foi citado pelo Alexandre na bíblia o número 40 frequentemente citado para representar períodos de 40 dias ou 40 anos que antecede ou marcaram fatos importantes alguns exemplos mais conhecidos são 40 dias de dilúvio da arca de noé 40 dias de Moisés no monte Sinai 40 dias de Jesus no deserto antes do início do seu ministério e 40 anos da peregrinação do povo de Israel no deserto na realidade tem os números que são colocados na bíblia que são muito colocados principalmente assim pelas pessoas que entendem mas são números vamos ver se ele volta aí eu estava aqui falando Alexandre agora é outro agora é outro nível agora é outro vamos só tirar o eco da voz dele aí vamos tirar que está cancelado já o eco Alexandre agora é outro nível outro Alexandre e eu estava lendo aqui Alexandre acho que você não deu para acompanhar que você estava entrando no link aquilo que você falou mesmo que o número 40 frequentemente citado para representar os 40 dias ou 40 anos aí tem os exemplos aqui mais conhecidos são 40 dias de dilúvio da arca de noé 40 dias de Moisés 40 dias de Jesus no deserto e 40 anos da peregrinação do povo de Israel no deserto mas eu estava falando também que existem uns outros números que a gente também bota muito na conta de Deus o número 7 que é muito colocado na conta de Deus como um número de Deus e o número também 12 que é o número que foram o número de meses do ano são números que são colocados como bíblico mas vamos voltar para a nossa questão aqui realmente da quaresma eu acho eu sempre achei Alexandre um ponto muito polêmico na quaresma a questão de uma tradição que se perdeu como tantas outras eu lembro a minha mãe ela era participante daquela coisa chamada filhas de Maria eu não sei como é que ainda existe isso hoje existe não sei o que é isso se é uma congregação se é um grupo católico não sei como funciona isso você pode estar mas eu lembro que nessa época e eu bem jovem ainda perdi minha mãe muito jovem também ela se foi e eu estava no auge ali começando a carreira como músico essa coisa eu estou começando a trabalhar também na Câmara Municipal e quando chegava a Sexta-feira da Paixão Sexta-feira Santa era uma coisa porque tinha aquela tradição das três horas da agonia então ali naquele momento você não podia se alimentar você não podia falar bobagem você tinha que ficar em silêncio você tinha que respeitar e a gente ficava às vezes na nossa santa ignorância vamos dizer assim ou a tremenda ingenuidade a gente ficava torcendo para dar as três horas da tarde e tal e depois a gente vai crescendo a gente não vai passando essa cultura para os nossos filhos para os nossos netos porque a gente vai se tornando tecnológico a gente diz não mas essas três horas não era a hora que aconteceu a coisa a coisa aconteceu num outro fuso horário e tal mas a minha maior polêmica realmente é a questão do alimento aquela coisa do olha, você tem que se abster aqui do consumo de carne eu lembro que tem pessoas muito idosas até hoje que fazem essa penitência durante a semana que antecede realmente a Páscoa de segunda a domingo ela não come carne ela costuma comer o peixe não gosta de comer o frango vai só mesmo no peixe até porque o pescado nessa época fica muito caro seja ele do mais ínfimo peixe vamos dizer assim do dia a dia que é a nossa piramutaba vamos dizer assim até o bacalhau fica tudo muito caro porque a procura é muito grande por essa tradição e eu lhe pergunto eu já vi de uns anos pra cá que a igreja católica do modo geral ela apesar desse dogma vamos dizer assim dessa prescrição ela abre exceções eu passei o ano todo sem poder comer nada sem nada sem alimento sem ter aí nessa época que é a época da caridade como você bem citou do povo católico do povo cristão aí eu recebo lá um quilo de carne aí eu não vou poder comer não vou poder decidir eu acho que isso daí sempre foi uma grande polêmica né eu lembro de uma reflexão de Dom Helder Câmara que foi arcebispo de Olinda e Recife outro dia eu inclusive estava vendo um trecho relacionado a isso e Dom Helder Câmara foi questionado em determinado período lá na arquidiocese dele em relação ao jejum dos pobres jejum dos pobres e o Dom Helder Câmara dizia o seguinte não adianta você fazer penitência né de pão penitência da carne por exemplo e e não ajudar o que está fomento ali na sua frente né inclusive é interessante essa situação né porque obviamente é uma uma prescrição da igreja né ligada diretamente ao acontecimento né da paixão de Jesus na sexta-feira santa a questão do privar-se de comer carne carne de um modo geral é a carne a gente costuma dizer que é carne carne bovina carne de porco mas é qualquer carne de animal de sangue quente por exemplo né quando a igreja faz a recomendação dela é qualquer animal de sangue quente seja seja o frango seja a carne bovina a carne suína né e por isso que a gente acaba digamos assim optando pelo pescado mas não é somente pescado né pode ser verdura ovos por exemplo também podem podem ser inseridos dentro desse contexto aí da da abstinência né então dentro desse aspecto né alguém que passa fome alguém que passa necessidade obviamente essa pessoa ela ela digamos assim é dispensada desse preceito né uma pessoa que passa necessidade tem a oportunidade de ter um alimento na mesa numa sexta-feira santa não vai pro inferno porque comeu carne na sexta-feira santa né um exemplo então mas é toda aquela questão que Jesus ele nos ensina e que que é uma das coisas fantásticas né é a questão da misericórdia né se eu tenho a por exemplo o como né fazer a opção de não comer a carne na sexta-feira né obviamente eu me abstenho de comer carne na sexta-feira se eu vejo que tem alguém necessitado né que que não tem nem a carne pra comer na sexta-feira é dever evangélico né eu ajudar aquela pessoa necessitada né então é toda questão de não levar algumas prescrições ao pé da letra né eu vejo muito que às vezes a gente tem muito hábito de interpretar tudo ao pé da letra e Jesus nos criou para a liberdade não nos criou para ser pelas cumpridores de leis perfeitas ah eu vou me obesteia aqui a quaresma todinha não adianta eu fazer jejum fazer penitência se eu não não tenho caridade no próximo então é algo muito uma outra coisa que eu queria confirmar com você interessante aqui eu estou lendo a gente a internet sempre como a gente vê né sendo surpreendido aqui o significado do peixe ele saiu de novo né voltou voltou não 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 ouvi é eu vi uma coisa curiosa aqui na internet tá ouvindo agora tô ouvindo tô agora eu queria que você confirmasse aqui diz o seguinte o significado do peixe na páscoa eu não sabia disso aqui olha só o que diz o peixe na páscoa é uma das representações que simbolizam a vida e a fé das pessoas em Jesus Cristo alguns apóstolos de Cristo eram pescadores e os primeiros cristãos já incluíam o peixe entre os símbolos das suas crenças antigamente como sinal de esperança na fé em Jesus os primeiros cristãos costumavam presentear uns aos outros com peixes olha que legal aí olha só o que diz aqui o acóstico né I-X-T-U-S que significa peixe em grego fazia referência a Jesus as letras representavam as iniciais aí tá aqui em grego eu não vou ler que quer dizer né Jesus Cristo esses iniciais né Jesus Cristo filho de Deus o salvador que coisa interessante né isso alguns elementos eram eram muito utilizados no início do cristianismo a cruz é o símbolo mais antigo do cristianismo e o peixe o peixe é uma forma da representação de Cristo eles tinham que se comunicar com outros cristãos não podiam fazer isso de maneira abertamente então eles usavam alguns códigos para se comunicar entre si então uma das formas de você reconhecer um cristão por exemplo né era através de símbolos né e o peixe ele se eu não estou enganado ele era o segundo símbolo mais utilizado nas comunidades cristãs para representar né aqui é um cristão aqui é uma uma comunidade aqui é uma família cristã e justamente por conta desse desse simbolismo legal é que só para a gente finalizar aí vamos que a gente já está com outro convidado aqui que depois aí tem que tirar você de cena porque não dá para ele entrar junto com você mas aqui eu estava vendo também aqui os símbolos da páscoa símbolos da páscoa e seus significados né o símbolo da páscoa são representações a páscoa eu estou falando porque é o último dia né desses 40 né acaba na sexta-feira mas depois vem esses três dias né aí diz aqui os símbolos da páscoa são representações que fazem parte dos rituais da semana santa a páscoa é uma festividade importante para os cristãos pois celebra a morte e a ressurreição de Jesus Cristo um episódio bíblico interpretado como a passagem para os novos tempos e as novas esperanças para a humanidade durante a semana santa vários símbolos fazem parte do ritual das comemorações entre eles o cordeiro da páscoa né este é um dos símbolos mais antigos da páscoa lembrando a aliança de Deus que Deus teria feito com o povo judeu no antigo testamento naquela época a páscoa era celebrada com o sacrifício de um cordeiro né para os cristãos Jesus Cristo é o cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo legal né essa simbologia do cordeiro é muito interessante né aí tem aqui o ovo da páscoa eu não sabia que o ovo era um dos símbolos né da páscoa que por representar o nascimento e a vida presentear com ovos era um costume antigo entre os povos do Mediterrâneo durante as festividades para comemorar o início da primavera e a época de plantio os ovos eram os ovos eram cozidos pintados e presenteados para representar a fertilidade e a vida que legal né eu não sabia disso aí né não tinha essa noção né inclusive inclusive relacionado ao cordeiro né Jesus ele ele é citado pelo menos 28 vezes na bíblia no novo testamento como o cordeiro para simbolizar né a que ele é o verdadeiro né a verdadeira oblação a verdadeira oferta que Deus faz para pacificar né para assim como a oferta digna em reparação dos pecados do da humanidade então durante 28 vezes a partir do sobretudo a partir do do evangelho segundo João João é o que mais vai usar essa referência de Jesus como cordeiro para simbolizar que ele é o verdadeiro cordeiro então o cordeiro também é um dos dos símbolos mais empregados na 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 cristandade no cristianismo para representar essa figura Jesus como aquele que pacifica que a placa né ou resolve ou que redime a humanidade entendi aí aqui também continua já é dizendo que tem aqui os outros símbolos coelho da páscoa né coelho da páscoa tornou-se o símbolo da fertilidade da vida devido à particularidade deixar o animal de se reproduzir em grandes linhadas esta relacionada com a páscoa por representar a esperança de vida na ressurreição de Jesus Cristo vários povos da antiguidade já consideravam coelho como como símbolo da fertilidade pois com a chegada da primavera os primeiros animais a sair de suas tocas com o passar dos tempos os coelhinhos de chocolate entraram para os costumes das festividades da semana da páscoa assim como os ovos de chocolate os coelhinhos vieram tradição de presentes no domingo da páscoa interessante aí fala também dos ramos de palmeira a semana santa começa com o domingo de ramos que lembra a entrada de Jesus em Jerusalém a ocasião que as pessoas cobriam a estrada com folhas de palmeiras para comemorar sua chegada atualmente as folhas de palmeiras são usadas na decoração das igrejas enfim que legal sinos sinos são um importante símbolo da páscoa todo domingo de páscoa os sinos das igrejas católicas tocam festivamente para comemorar a ressurreição de Jesus Cristo os sinos são um anúncio da vitória de Jesus contra a morte e de esperança para todos os cristãos legal pão e vinho também outro símbolo simboliza o corpo e vinho o pão simboliza o corpo e o vinho simboliza o sangue de Cristo e os dois elementos apareceram na última ceia o momento em que Jesus e seus discípulos celebram a páscoa judaica a última ceia é celebrada na quinta-feira santa data em que se inicia o momento mais importante da semana santa o trido trido é isso? pascal é isso? trido pascal isso entendi e o ciro pascal que é a vela que é uma grande vela decorada com letras gregas alfa e ômega que significam início e fim respectivamente é usada durante as missas da semana santa durante a vigília pascual é inserido na vela os cinco pontos das chagas de Cristo na cruz é acesa no sábado de aleluia sua luz representa a ressurreição de Cristo poxa cara que coisa tem muita coisa que a gente acaba não sabendo da páscoa é muito grande e é muito interessante o símbolo o sírio pascal a vela acabou de ser citado ele é na celebração da vigília pascal no sábado à noite a igreja toda ela fica no escuro e a primeira coisa que entra na igreja é o sírio pascal aceso tem a cerimônia fora da igreja todo mundo fica do lado de fora da igreja o sírio pascal entra na frente com um celebrante para representar Cristo como luz do mundo que vence as trevas do pecado e da morte e todo mundo vem atrás em procissão atrás desse sírio pascal acendendo suas velas é legal muito simbolismo Alexandre eu vou te chamar aqui algumas outras vezes sempre que a gente tiver alguma comemoração nesse sentido eu acho que na páscoa eu vou te chamar de novo na quinta-feira para a gente conversar mais sobre a páscoa em si né ou até como é na quinta-feira o programa a gente fala sobre a sexta-feira da paixão e enfim né a gente consegue falar mais e alinhar mais e até compreender mais tá bom boa noite obrigado que Deus te abençoe hoje sempre e muito obrigado por estar aqui com a gente obrigado a todos os ouvintes obrigado Mário boa noite a todos fiquem todos bem até mais tá vamos botar aqui o outro aqui o outro participante da noite aqui vamos tirar aqui nosso amigo vamos trazer aqui este outro participante vamos ver se ele é é entra aqui com a gente vamos lá não entrou por quê o que que aconteceu vamos ver aqui é peraí agora que beleza homem bonito tu tá me ouvindo Fábio Pinho manda o link que o áudio continua tá vou vou mandar o link de novo pra ti vou botar lá no no grupo do Pinto Mole e a gente já que aí o César também já tenta entrar aqui com com o áudio vou pedir vou pedir até pro pro Rafael mandar lá no não tem aqui o Rafael não tá no grupo lá do do Pinto Mole deixa eu mandar aqui de novo que eu vou mandar aqui pro pra todos ver se os dois entram que o César também tava dormindo mas parece que acordou então deixa eu botar aqui caminhar aqui pra eles vamos ver enquanto eles entram mas que legal eu não sabia desse simbolismo todo da Páscoa né a gente por isso que até pedi até depois pro Alexandre pra gente fazer uma pesquisa melhorada da gente falar da Páscoa de uma forma mais precisa né foi muito bacana não sabia que o coelho principalmente o o o pode adicionando eles quando for entrando aí o coelho e tal melhorou Fábio o áudio melhorou vamos ver aqui deu uma melhorada pra ti Fábio ele saiu ele conseguiu entrar e saiu a gente vai se despenando que olha Nilza Mário querido Deus abençoe você e sua noite amém pra você também uma noite abençoada que Deus proteja o seu sono proteja o seu anjo da guarda esteja aí de de realmente prontidão né Ezequiel Borges grande amigo grande parceiro boa noite Zeca tudo de bom né também a Nazaré Paiva que esteve aqui logo cedo dando nosso boa noite a Francisca Lúcia poxa muito obrigado aí pela audiência muito obrigado por tudo vamos tentar de novo aqui com o Fábio Santos melhorou o áudio meu Deus do céu melhorou o áudio 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 tá me ouvindo Fábio tu tá com tá me ouvindo tu ativou teu áudio cara tu ativou o microfone ativou tudo aí oi mano agora chega o seu áudio aqui eu tô perguntando sobre eu já mudei net mas eu não sei tá cortando chega pra mim aqui assistindo no youtube mas pelo link eu vou te mandar aqui eu vou mandar o Rafael vai mandar pra ti eu vou te mandar tá dando certo é eu vou te mandar aqui o Rafael vai te mandar aqui pelo pelo whatsapp tá Fábio e aí você entra assim só com áudio mas já entra já é melhor do que tá eu vou já vou te mandar Rafael aqui no link no link da rádio mas eu acho que o Fábio tá se tu ver ele já tá aí o Fábio Pini mas deixa eu acrescentar ele aqui também contato pra ti eu acho que o César ainda está de ressaca e não conseguiu entrar eu vou entrar te mandei aqui do Fábio ele tá no companhia aí tá eu que agradeço Nilza mais uma vez muito boa noite que Deus te proteja muito obrigado por tudo tá vamos ver se a gente entra com áudio aqui do 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 Fábio Pini pra gente continuar aqui olha o outro aqui olha aí o outro diz aqui olha tô deitado descabelado na cama com meu pretinho que ainda tá branco esse César não tem jeito meu Deus do céu rapaz o César se não nascesse o César Velasco ele seria inventado meu Deus do céu Fábio Pini tá me ouvindo agora Fábio fala mano tô sim ah só não vai ter imagem mas o que interessa é essa sua voz maravilhosa tu viu o recado do César Velasco tô deitado descabelado na cama com meu pretinho que ainda tá branco tu acredita nisso cara isso é o eu tava eu tava lendo rápido eu entendi eu entendi rápido assim que ele tava descabelando palhaço descabelando palhaço hein eu não acredito num homem desse rapaz que coisa mas diz pra ele que ele pode entrar só com áudio consegue botar ele também no áudio ou não só entra um só entra um depois eu falo com esse doido mas mano hoje hoje o dia foi graça deu muito corrido né eu nunca eu nunca vamos dizer assim reclamo de trabalho né a gente pode reclamar da falta dele mas do trabalho a gente não tem que reclamar tem que dar graças né e eu consegui ouvir só ver o início do programa cara que coisa vocês estão ficando doidos meu amigo vocês não tem jeito ele falando mal dos personal Fábio o que era aquilo ele paga o cara pra dar ordem nele a mulher pra dar ordem ele me fala que a última mulher que ele tinha pago na vida não foi pra aquilo eu mereço um cara desse né não dá certo isso a gente ainda vai sair daí preso não mas aí eu volto em Brasília e dou uma contornada como tu disseste né é verdade mas mano me disseram me contaram me contaram que você ontem foi interrompido mas a gente vai retomar isso quarta-feira que vem a história do Zinhabamário né que isso não pode ficar assim pela metade existe aquela história do Zinhabamário ela é fantástica fantástica né e não tem como a gente não contar ela do início ao fim a questão do do Zinhabamário né mano o que você acha ela tem que ser contada no início do programa porque pro final a gente já não consegue raciocinar direito isso e mano eu te coloquei aqui porque eu queria a sua opinião que me mandaram hoje aqui uma sugestão e da gente criar dentro da rádio Pinto Mole olha que vai entrar aí presta atenção quem vai entrar aí com a gente tu vai ver a imagem tá assistindo né mano então tu vê a imagem olha quem vai entrar aí nossa diretora olha aí tá vendo aí mano boa noite não mano é porque eu sou meio burro pra telefone aí só eu saí daqui eu acho que eu não consigo peraí que eu vou ouvir peraí mas ela vai falar tu vai ouvir a voz dela boa noite vocês estão me ouvindo? cadê? já tá no ar fala Thaís agora agora eu tô te vendo tá bonito e olha quem entrou comigo aí tu viu? a gente não tá ouvindo a Thaís eu acho que o teu microfone aí não tá não tá ativo Thaís dá uma olhada aí vamos ver aqui teu áudio tá tá oi 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 não então ah por causa do Fábio a gente já vai falar com a Thaís então ela vai ficar só escutando a gente a gente já vai falar contigo porque ah ela saiu Fábio pronto ela cansou da gente então nós temos uma sugestão Fábio de criar dentro da rádio Pinto Mole um quadro chamado Rola Morta né porque nós temos o Pinto né que seria aquele pintinho filho da galinha e a Rola Morta seria a Rolinha né a Rola né aquele outro pássaro né que é a Rola né tem o Pombo né eu não sei se a mulher do Pombo é a Pomba é hein Fábio é verdade é verdade é a Rola Pombinha e o que você acha dessa sugestão da gente criar o quadro Rola Morta dentro do Pinto Mole eu acho uma boa eu acho uma boa isso a gente pode até usar o César como exemplo isso isso eu pensei muito no César entendeu olha de áudio dá pra falar bacana vou ah mas só entra um daqui a pouco eu vou botar o César aqui quando tirar que aí a gente fala mal dele e depois ele entra falando mal de ti diz pra ele aí que tu já vai mandar pra ele aí o link a Thaís já vai avisar e avisa Thaís no grupo que ele já vai receber o link né pra gente entrar aqui de áudio também mas eu acho a cara do César o Rola Morta o quadro Rola Morta o que você acha eu acho uma boa eu acho que ele vai se identificar muito com esse quadro entendi mano é né mas daqui a pouco mano vai tá aquela enquete né quem é o Rola Morta o Pinto Mole e tal aí daqui a pouco vai ter que inventar um outro quadro pra enquadrar os três né porque por enquanto eu acho bom a gente difundir o Abstemio o Doido e o Bêbado o que que tu acha eu acho que casou perfeito eu acho que casou perfeito ontem quando você não tava eu até falei que como tava a gente tava disposto no mesmo local aí no estúdio eu disse que eu era o rádio e sobrou o Pinto Mole e tu César entendi pronto mas a gente quando tiver os três então tu faz seu rádio eu faço o Pinto e ele o mole é isso? isso com certeza continuar a mesma disposição até a gente botar uma outra qualificação que os ouvintes com certeza vão dizer vão falar mas então já tem o Rola Morta dentro da rádio Pinto Mole é que quadro bonito né cara que nome sugestivo são homenagens a pássaros de uma forma muito bonita o bom é que a gente pode seguir aí uma linhagem do do programa animal do programa da fauna brasileira aí daqui a pouco a gente pode estar botando viado né o que você acha touro é verdade eu acho muito interessante ah poxa legal a gente vai fazendo esses enredos eu estava morrendo de medo porque eu estava conversando sério aqui com o Alexandre que é estudioso em teologia essa coisa toda e falando da pássaros eu digo tomara que o doido não entre lembrando de nada da bíblia que aí senão vai ser um inferno aí eu disse pelo amor de Deus era por isso que eu estava evitando entendi graças a Deus evitar é a melhor o programa agora é um programa sério sim aí eu estava aqui comentando no estúdio que o César está indo produzir o programa da quarta-feira que vem e ele foi lá no trem para ver se consegue trazer uma entrevistada de lá aí ele estava dizendo aqui que nem que seja pelo link olha que coisa doida rapaz a gente vai ser expulso o cara dessa rádio a gente só pode enfrentar um problema ter que mandar um produtor lá em loco porque se a moça estiver trabalhando é complicado sim sim se estiver exercendo exercendo sua profissão é complicado mostrar ao vivo eu acho que o pessoal aí do conselho fiscal da rádio né que é a dona como é que tu chama é jurema não como é que é o nome dela dona Alzira dona Alzira não aquele nome do primeiro quadro que tu falaste que foi fungar no irmão foi abraçado a dona Suzane dona Suzane né aí tem também a dona que eu não sei nem como é que tu vai chamar tem que estar aqui do meu lado né hoje e tem a do César né que o César já deu ontem já deu nome mesmo ele não está nem aí né é o Chaveir a dele é o Chaveir a nossa amiga meia anã meia anã é como é isso mano meia anã é porque ele disse que ela não tinha uma estatura baixa pra não perder a discussão do Zaqueu era anão ele disse que ela não tinha uma estatura baixa ela era uma meia anã com seus 1,52m cara mas que coisa meia anã mano isso é coisa tua né não dele mesmo dele mesmo não se é pra denegrir deixa o César sozinho o César consegue sozinho acabar com tudo né é muito meia anã oh meu Deus né eu acho que esse conselho fiscal aí das três não vai permitir que vá lá alguém loco não mano pelo menos aqui dos apresentadores né a gente manda a gente manda o neto ah esse é tranquilo a gente manda o neto lá então a gente manda o neto que eu controlo o som e continuo na sacanagem não tem problema muito carepa vai dar certo então assim com o neto né deixa eu ver deixa eu ver aqui deixa eu ver se o se o se o outro doido ainda vai realmente entrar aqui tu 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 consegue mandar o áudio pra ele deixa eu botar aqui pro 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 César rapaz eu sou um maluco de botar o César ainda pra finalizar o programa deixa eu ver se ele consegue entrar tá mano vou me despedindo de ti quarta-feira tu já sabe que a gente vai contar a o Zinraba Mário pra eles entenderem desde o início como funcionou esse esquema né e depois eu acho que a gente pode emendar no Patrick tu lembra do Patrick cara tomara que o Patrick ainda esteja bem salvo do Patrick cara o Patrick foi uma coisa fantástica gente fina tomara que ele tenha passado do Covid tomara mano o Patrick merecia passar do Covid é que Deus o tenha mano mas vai dar tudo certo com o Patrick amém 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 né mano o Patrick também é uma história muito muito romântica né muito bacana eu acho que vai render mano mas eu acho que o Zinraba Mário vai ser melhor tá beleza meu irmão olha estão perguntando aqui mano como é o nome da universidade do cientista religioso mano como é o nome da universidade é a universidade de Márbara mano é que eu não tinha condições que eu estava no avião mas eu queria perguntar mas eu queria perguntar ao vivo pra depois ninguém dizer que ele não tinha como se defender que eu queria perguntar pra ele pra que que o cara vai estudar e vira cientista religioso mano como é que tu vai empregar ele mano como é que tu vai ajudar esse cara o cara perguntou pra ele mano ele respondeu mas eu não estava entendendo muita coisa não é porque eu estava eu estava muito preocupado porque ele é um rapaz que apareceu no vídeo sem orelha né eu fiquei assim preocupado quem foi esse mano ele não tinha orelha o moço era o Jorge não tinha orelha não eu acho que ele andava muito de moto sem capacete é mesmo mano rapaz eu tenho que preparar muito os convidados que vão entrar aqui cara tu viu que o diretor o Pio não fala mais pra gente né não entra mais é verdade desde aquela vez que o César foi nós temos um programa execrado da Rádio Nova Belém não tem condições isso mas enfim mas eu vou convidar na quarta-feira que vem pra ela entrar aqui no link com a gente até falei com ela hoje a gente vai botar ela aqui a Patrícia que apresenta o News aí vai ser tranquilo tu vai ver que vai ser bem tranquilo ela é calma também tu vai ver aí vai ficar bom com certeza mas se vocês quiserem trazer convidados eu só estou preocupado com a entrevistada do César não acho que vai ser acho que vai ser bem legal bem didático bem explicativo bem educativo vai ser bem interessante entendi tá e como é o nome da só eu vou até levar um colchonete que eu vou dormir na rádio na quarta-feira é não vou voltar pra casa eu acho bom que a história do Patrick vai render viu e a convidada ah não o pessoal aqui do conselho tá me dizendo que é a convidada mesmo mano é o problema convidada deixa eu te falar começo só pra te dar o boa noite como é que é o nome da universidade lá do rapaz de cientista universidade de Raba Raba entendi Raba é o cara lá dos Estados Unidos ah tá entendi bacana mano um beijo tudo de bom aí beijão na graça Julinha e todos mais aí e tu não explicaste o nome do teu cachorro né não mano ainda não mas quinta quarta-feira a gente vai explicar eu acho que não vai dar tempo deixa pra outra quarta a gente explicar o nome do cachorro pras pessoas não confundirem ela em Raba Mário quarta-feira sem falta deixa eu ver se o César entra aqui pra te falar mal de ti um beijo beijão beijão boa noite ainda diz aqui até colocam em Harvard esqueci até o nome da coisa eu posso em Harvard isso é coisa do Fábio né meu Deus do céu quem está aí alô boa noite boa noite meu Deus do céu César Velasco grande Mário Cantuária como é que você está meu amigo rapaz eu tô triste que eu não consegui ainda ver o programa de ontem todinho mas amanhã eu vou ver né e a gente tá só botando aqui uma palhinha do que vai ser a semana que vem e você conseguiu a nossa entrevistada mano foi lá pessoalmente eu fui pessoalmente fazendo a captação mas eu desviei um pouco do objetivo entendeu sim houve um desvio um pouco do objetivo mas aí agora vou ter que retornar tá entendeu ah sim César você foi direcionado pra isso pra você vir de lá só com a coisa resolvida César então pois é então eu vou ter que insistir vou ter que ir mais de uma vez tu sabe isso não é uma missão tão fácil é então eu espero que todos entendam que eu vou ter que me empenhar vou ter que ir várias vezes porque missão dada tem que ser missão cumprida né sim 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 isso é quase um quartel missão dada missão cumprida mas você acha que assim até quarta-feira você indo lá mais umas cinco noites resolve lá pra trazer pelo menos uma entrevistada eu acho que eu resolvo não sei se conseguirei levá-la pessoalmente é melhor não César melhor não mas eu acho que também melhor não não vai ser legal tá tão legal entendi pode causar transtornos tá entendendo pode algumas pessoas é algumas pessoas podem se chocar não vale a pena né a gente não tá aqui pra isso até porque é um programa sério o que pode acontecer também a gente deixa ela na outra sala sim manda ela entrar em link ninguém precisa saber que ela tá aí com a gente tomando um isque batendo um papo e tudo mais eu acho César que tu tá convocando todo o conselho fiscal pra quarta-feira que vem chegar aqui cedo eu acho que tu tá convocando o conselho fiscal eu queria a sua opinião como um dos diretores né da da Rádio Pinto Mole dessa sugestão que o Fábio apoiou né e eu também apoiei desde o início então você já é voto vencido mas eu queria saber a sua opinião sobre esse quadro que a gente tá criando dentro do programa que vai se chamar o quadro dentro da Rádio Pinto Mole o Rola Morta o que você acha essa homenagem é mais esse pássaro dentro do nosso programa rapaz vai ser interessante vai ser interessante eu acho que vai ter muita gente que não vai vai se negar a participar pois é mas é isso que eu ia dizer a gente tem que sentar os três e discutir como esse quadro vai ser a gente vai fazer um quadro bonito e vai botar o participante na hora entra agora o quadro Rola Morta e entra o camarada lá o convidado o que você acha não é assustando o entrevistado ele vai saber na hora o nome do quadro isso na hora do quadro a gente põe acho que vai ficar bom César eu acho que vai ficar bom assim vai assim vai vai ficar bacana e essa coisa do do meia-nan que isso aí rapaz como foi que tu inventaste essa qual do meia-nan meia-nan é porque ela é de baixa estatura a tia Anny ah é é claro tá entendendo é porque ontem o cientista religioso que foi aí ele deixou bem claro só que o o meu amigo Fábio Pinho ele tá ao vivo Fábio Pinho ou não? não ele tá te ouvindo ele tá te ouvindo tá ao vivo já falou mal de ti agora é tua vez falar mal dele pois é ele não conseguiu entender o cara o cara deixou bem claro que naquela época não existia a palavra Anan então eles chamavam em hebraico de baixa estatura depois que aprenderam que o nome da porra de baixa estatura é Anão entendi entendi e o Fábio não entendeu isso ele não entendeu de jeito sabe por que? ele passou horas olhando pra orelha do cara pra depois ele chegar com o cara não tinha orelha o cara já tá querendo até ir ao vivo Jorge Jorge né? isso ele quer ir ao vivo e quer ficar numa posição que a orelha dele apareça o Fábio deixou ele encabulado é agora a outra coisa o Fábio diz o Fábio que tava colado na orelha dele eu não sei se ele tem uma orelha de abano aí como ele sabia que ele ia entrar ao vivo ele pregou essa porra com o super bom ele tomou uma fita dupla face eu não sei o Fábio coisas do doido coisas do doido coisas do doido agora eu te pergunto foi foi outras duas descobertas muito engraçado né? e até realmente surpreendente tinha o Gago também lá o Moisés que foi uma onda pra ele abrir o Mar Morto e o outro imitou o Gago é abre né? o Noé era era corno isso aí também isso que eu ia tocar que era o chifrudo da história porra eu nunca rapaz olha que eu já lia a Bíblia algumas coisas e eu não me toquei por essas coisas fundamentais Mário eu falei no programa eu por incrível que pareça todas as pessoas acreditam eu estudei em colégio adventista e toda quarta-feira eu tinha aula de religião eu lia a Bíblia várias vezes eu vou ter que eu vou ter que deixar bem claro pra ti uma coisa tu fosse expulso do colégio normal da aula do primeiro e segundo lugar como é que tu foi pro colégio religioso não entra na minha cabeça rapaz não na realidade eu estudei a minha vida toda no colégio religioso aí na oitava série que eles cansaram de mim na oitava série eles pediram se não dava pra ir pra um outro colégio é que eu já sabia tudo da religião na realidade eles viram que eu já sabia de tudo agora você tá preparado com a vida meu filho vá mais ou menos isso entendi e aí Noé era chifrudo de quem mano naquela época só tinha a arca ali bicho 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 rapaz agora eu tô entendendo porque só entrou bicho né meu irmão a mulher do Noé falou que tá aqui não entra a mulher ele falou ai pelo menos vamos tá só barrou todo mundo e trouxe os bichos entendi aí tinha o chifrudo o Gago e o Anão entendi por sinal eu quero deixar aqui que nós vamos encerrar o assunto do Anão já foi encerrado no programa passado porque já estão me acusando aqui já fui acusado de ontem de Anão nofobia tá entendendo então eu decidi é acabou com isso vamos tocar noutros assuntos a gente vai descobrir como o livro é muito grande e de corno pode falar será que tem cornofobia também será não sei eu tenho até que me interar nessas corras agora isso vai ser um estudo mais profundo mas agora que você tá nessa missão de trazer a moça aqui né a entrevistada aí é melhor a gente deixar essa coisa realmente dos eventos bíblicos pra lá mas com certeza lá na frente vai render de novo mas a gente tem a gente tá esperando a sua a sua colocação realmente pra você com essa sua bravura e esse seu empenho ver se você consegue a nossa entrevistada vou tentar vou tentar não tá sendo fácil é meio doloroso eu entrar ali é uma luta constante até por causa dessa questão religiosa tua que vem muito forte isso pesa muito pesa muito ontem eu acabo de falar com cientista religioso aí vou pra porra do puteiro não ficou legal eu senti que não ficou legal mas eu queria entendi entendi trabalho é trabalho meu amigo trabalho é trabalho é isso mesmo e se não a gente já tem um tema muito muito que você vai gostar muito que é o Zinraba Mário que eu já combinei aqui com o Fábio que ele começou mas foi interrompido e aí a gente vai lembrar de detalhes de tudo como começou e vai ser muito bom e depois tem a história do Patrick que é uma história fantástica mano se você souber tomara que o Patrick tenha sobrevivido é é mas tu nem sabe se ele tá vivo não sabemos mas quando você souber quem é o Patrick você vai entender por que tem tanto animal nessa nossa rádio ah tá então eu preciso conhecê-lo também olha tem um ouvinte aqui que tá dizendo o seguinte né ela diz aquela que se esconde atrás do Tiro Certo Vídeos tu lembra? ah é isso aí é uma outra coisa que tá virando a minha cabeça o Rafael Rabadeiro detetive investigaram por que quem é essa pessoa e por que ela se esconde tanto e Tiro Certo que diabo 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 e acabou pra mim é um recado mas não sei quem sou eu pra julgar ela tá dizendo o seguinte aqui pra mim olha vou exibir aqui pro povo ficar gravado Tiro Certo diz o seguinte acho que quarta-feira que vem a dona Rosana tá na rádio cedo eu também eu não acho eu tenho certeza que cedo ela vai estar aqui realmente eu tô achando eu tô achando que a Anny vai até com o meu filho vai até tirar o moleque de casa é né primeira vez só pra trazer aqui pra gente apresentar mas essa história que tu disseste agora que ele ainda tá branco como é isso César? é que ele aparece filho de Urugu filho de Urugu nasce branco e depois nós ficamos pretos é isso o pessoal não tem tem muita gente tá entendendo desconfiando desconfiado eu não sei o que o pessoal não tem minhas filhas todas foram escurecendo na marra mas foram na marra eu descia todo dia pra prata com ela ficava de oito horas da manhã até três horas da tarde pra chegar no tom do pai no sol é quando pegou uma cozinha assim depois por cinco anos já estavam pegando instalação já queimadura de terceiro grau eu tive que parar mas já estou no lugar ficou bacana ficou legal é o que eu digo sempre que eu digo até pro Rafael que tá te escutando também tá assim num tom de tristeza muito forte que se tu fala isso do teu filho recém-nascido avará dos meus não é é a vida meu amado meu querido muito obrigado aí por você deixar a gente fazer isso é uma honra e um prazer se você precisar pode me acionar aqui que eu estou aposto a qualquer hora e deixar bem claro César pra todos nós pra todo enfim todas as pessoas que vão entrar e vão conhecer a Rádio Pinto Mole com o programa com o programa Rola Morta enfim que isso é uma coisa pra gente realmente relaxar pra gente sorrir sabe a gente não tem o intuito de trazer nada pesado nada não é crítica não é nada é diversão né César nada nada diversão pura pra deixar a tarde a noite de quarta-feira pra todo mundo mais leve pra todos nós que coisa sadia que nós bolamos que bom amigo que bom que você me permite fazer parte disso eu espero que isso faça crescer e que a aceitação seja grande e o pessoal entenda o intuito do programa eu achei tão interessante ontem um pedaço que tu olha assim aí tu vê um comentário e diz olha eu acho que eu não lembro agora o nome do cara ele diz assim olha o Jorge tá doido que eu falo da empresa dele é o Jorge meu amigo que é dono de nós de celular depois a gente vai dar um um alô pra ele com o nome da empresa dele deixa eu ver aqui que a dona Rosana tá dizendo uma coisa uma coisa certa nós estamos já interestadual interestadual totalmente só tá totalmente ficar agora saindo do país porque ontem mandaram abraço de Brasília de Altamira de São Paulo nós já estamos chegando de Traquateu mais ou menos César já passamos passamos Traquateu passamos pronto então já consegui o nosso objetivo eu tinha uma uma gana em atingir Traquateu pronto então nós somos internacionais estamos virando internacionais pois é outra coisa que eu fiquei assim que me tocou como ver ontem é que falaram até com o Fábio ontem não foi? além de falarem contigo falaram outros falaram com o Fábio a Rosana e a Tássia foi? foi só as duas a gaudícia dele então triplicou cara olha aqui tem um comentário só pra te só pra te dormir com essa da dona Rosana Cantuária que diz o seguinte aqui ela diz não sou eu mas todo o conselho fiscal com Anne e Graça aqui na olha que coisa bonita vai ser bom agora o Fábio como disse desde o primeiro que o primeiro e o último ele já falou que era o segundo e o último agora eu tô apostando nele que será o terceiro e o último agora agora sim agora eu acho que agora então tu começa as quarta-feiras dando bom dia boa tarde boa noite porque o Fábio agora criou isso é muito bacana né e aí tu já começa dizendo que agora sim é o terceiro e o último agora eu posso ver que seja o último aí a menina entra aí a menina entra e vamos rezar que ela não sente nomes de gente conhecida como nós né como cliente como cliente tu te lembra aquele dia que a gente saiu era apontar pra ti é menos um no programa aí vai e assim vai é menos um na vida menos um no mundo no programa que eu falo que a gente vai ter que ir pra melhora essas porras ainda vai dar pra baixo eu digo que tem que ser queimado queima e pronto joga depois no vaso sanitário e dá descarga pois é mas eu não posso ser cremado porque meu corpo tem muito álcool vai ser três dias pegando churro é é isso a gente tem que conversar com a Anny que vai ter que ser diferente vai ter que botar pra secar primeiro o meu tamanho o meu tamanho e tanto de álcool que tem no meu corpo é uma semana cremado vai ter uma fortuna essa porra é verdade mano um beijo no teu coração enorme que bom que Deus te fez assim uma boa noite pra todos aí pra todos os ouvintes todo mundo que tá participando do seu programa aí e parabéns também aí pelo seu programa obrigado Cezão quarta-feira a gente tá aqui desde cedo já com a nossa entrevistada a gente vai fazer aqui um verdadeiro né enchê-la crivá-la de perguntas né é uma coisa certa ela vai ganhar muito cliente porque ela vai deixar o whatsapp dela sim vai deixar o instagram contato 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 claro todo mundo que vai aí deixa o contato contato se o fetiche religioso deixou o dele porque a bota não pode deixar o dela perfeito perfeito Cezar eu gosto que você vai sempre assim nessas pessoas que são oprimidas essas pessoas que são assim claro eu tô aqui pra ajudar meu irmão meu nome é esse meu nome é Cezar Velasco ajuda eu vou fazer eu tô começando a fazer um quadro dentro sobre isso é eu gostei isso daí pode ser um quadro social dentro da Rádio Pinto Mori é Cezar Velasco ajuda pessoal que tá carente que tá desacreditado pessoas que não são são levadas a sério entre em contato com a gente que a gente vai dar essa força com certeza tá aí olha uma outra opção aqui a gente já tá a gente já passou de traquateu agora o céu é o limite agora o céu é o limite já tá meu amigo um beijo uma boa noite pra você um grande beijo a todos aí meu irmão valeu valeu um beijão quarta-feira a gente se fala gente muito obrigado foi maravilhoso eu quis encerrar o programa realmente assim com esse tom mais mais leve pra gente ter também uma quinta-feira bem mais leve pra todos nós que Deus abençoe todos nós e quarta-feira venha se divertir com a gente também que é muito legal e você vai dormir bem mais tranquilo Rafael valeu obrigado por tudo e até amanhã né que amanhã tem programa com as meninas eu acho que eu venho aqui dar uma força na Luana né amanhã eu vou ter que estar por aqui pra gente bater uma bola legal obrigado por tudo Rafael que Deus te abençoe obrigado a todos vocês obrigado por essa audiência maravilhosa beijo no coração de todos mwa 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 Obrigado.